Live que versa sobre a Universidade, a PUC Campinas, e também sobre o curso de Biblioteconomia, na qual hoje eu tenho o prazer de estar como diretor do curso. Meu nome é César Antônio Pereira, estou no curso desde 2002, exercendo a função de docente desde o ano de 2008 até o presente momento. Basicamente hoje nós temos uma programação para fazer uma espécie de explanação sobre o curso de Bíblia da PUC e sobre, evidentemente, a sua infraestrutura, corpo docente, conteúdo e gostar um pouquinho do mercado de trabalho, o que esse profissional bibliotecário ou bacharel em biblioteconomia pode fazer na sociedade, seja exercendo sua responsabilidade social, seja exercendo ali o mercado de trabalho tradicional. Hoje também contamos com a presença da professora Valéria. A professora Valéria, além de docente do curso, é também bibliotecária, coordenadora do sistema de bibliotecas da Unicamp. Posteriormente ela vai também se apresentar e trazer uma fala no sentido da sua atuação profissional e da sua vinculação profissional como docente do curso de Bíblia da Economia daqui da PUC Campinas. E também temos a grata satisfação de contar com a Luana Sedano. A Luana é aluna, primeiro anista do curso de Bíblia aqui da PUC, e também vai contar um pouquinho da sua experiência neste primeiro ano, neste primeiro momento de contato com a faculdade, com o curso e com a PUC. Eu preparei aqui uma apresentação a todos, de modo a equalizar e facilitar o nosso diálogo, esse nosso papo, da qual então eu vou tomar a liberdade de apresentar a vocês. Acredito que já esteja em movimento de apresentação. Sim, César. Muito obrigado, Val. Então, hoje é um momento especial, nós temos aqui a oportunidade de iniciar essas lives, a universidade tem lives programadas para o dia, das duas horas, portanto iniciado agora, até as 21 horas da noite. Pois bem, vamos falar, como comentei, sobre o curso de Biblioteconomia e o curso de Bíblio dentro da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mas antes, é importante deixar claro para vocês o que é a PUC. A PUC já está aí à margem dos seus 80 anos de vida. Então, é uma universidade com muita tradição, aliada à inovação. Por que a inovação? Porque ela também acompanha o desenvolvimento da sociedade, dentro da sua tradição, que é uma tradição com qualidade, infraestrutura, né? E, obviamente, com excelente conteúdo de formação aos nossos alunos. A universidade, ela tem aliado a esse mundo contemporâneo, e, evidentemente, acompanhando, tem acompanhado essas transformações. Sempre pensando no futuro, tendo a inovação como um aporte, um suporte, instigando o empreendedorismo e, obviamente, a sustentabilidade. Tudo isso para que tenhamos um ambiente de evolução, em que a ciência, o conhecimento, a tecnologia, de modo integrativo, multidisciplinar, estabeleça os parâmetros da nossa sociedade. Dada essa configuração, dada essa estrutura, dada essa inovação, a PUNC foi eleita a segunda melhor instituição particular do Brasil. Então, nós temos o prazer e a honra de divulgar essa informação, porque, dado o cenário de universidades e do estudo, enfim, estabelecido hoje no país, a Universidade Galga, a Universidade Alcança, uma excelente qualidade de ensino e de formação. Pois bem, aliado a essa tradição, nós temos o curso de biblioteconomia. O curso de biblioteconomia da PUC, ele foi criado no dia 1º de março de 1945. Portanto, no ano de 2020, nós completamos 75 anos de existência. Automaticamente, podemos relacionar a história da PUC e a história do curso de biblioteconomia. Enquanto a PUC comemora seus 80 anos, a Faculdade de Bíblia comemora os seus 75. Então, temos também o prazer e a honra de hoje estar à frente de um curso tradicional dentro da universidade, e que também, aliada à inovação, aliada à perspectiva de evolução e transformação, tem acompanhado a evolução da nossa sociedade. Para avançar um pouquinho sobre o curso, para avançar sobre o que, de fato, nós temos trabalhado em termos de formação, competências dentro da faculdade, é necessário que a gente entenda um pouquinho o que é a biblioteconomia. Bem, a biblioteconomia é o campo do conhecimento que forma o bibliotecário. O bibliotecário é o profissional da informação, ou seja, é o profissional que lida com a informação. O que é a informação? Informação é aquilo que tem sentido, informação é aquilo que tem significado. Não tem sentido, não tem significado, nós entendemos como dado. Um dos grandes desafios da contemporaneidade é não só lidar com a informação em função da sua quantidade, mas transformar dado sem significado em informação. Contextualizando-a, permitindo com que ela seja utilizada na geração de serviços, na geração de produtos, enfim, no bem social, e para variados contextos e interesses. Fundamentalmente, o bibliotecário, portanto, a biblioteconomia, é o campo do conhecimento em que a informação é a matéria-prima. Logo, é também um campo preeminentemente importante dentro da sociedade, porque a nossa sociedade depende da informação para evoluir, para se desenvolver. Agora, que tipo de informação a biblioteconomia e o bibliotecário lida? Lida com a informação registrada em livros, informação registrada em revistas, informação registrada em artigos, normas, partituras musicais, fotografias, música, patente, mapas, internet, redes sociais, entre outros. Portanto, temos uma diversidade de fontes, de registros, de suportes informacionais, dos quais podemos nos valer, nos valer, visando o quê? Uso, visando permitir acesso às pessoas, visando o estabelecimento de produtos e ou processos. Portanto, a biblioteconomia, eu, o bibliotecário, profissional, bacharel em biblioteconomia, é o profissional da informação, no sentido de lidar com qualquer suporte em que a informação esteja registrada. Pode ser em TV, pode ser na web, pode ser informação escrita, não importa. A informação está registrada, a informação tem significado, é passível de ser trabalhada, desenvolvida e contextualizada pelo profissional bibliotecário. diante disso, diante desse cenário, diante dessa explosão de conteúdos que podemos trabalhar, o bibliotecário pode desenvolver várias atividades e aqui eu elenquei algumas delas. Aqui a gente não pretende esgotar todas, mas pretende sim apresentar um grande escopo de atuação desse profissional com vistas a esses conceitos que eu acabei de apresentar. Então vejam, eu posso, enquanto profissional da informação, identificar e recuperar a informação. Percebam, hoje vivemos numa sociedade onde a quantidade de informação é muito grande. Você entra em determinados browsers, você entra em determinados recursos para recuperar uma informação e você acaba tendo resultados de milhões de páginas, milhões de informações que são ali devolvidas quando você está buscando. Esse é um desafio, porque ao mesmo tempo em que você consegue observar que aquela informação existe, passa-se a dar um grande desafio, um grande destaque a como é que eu identifico essa informação. Sobretudo, como é que eu sei que a informação que está sendo ali disponibilizada de fato é a informação que eu preciso. Se essa informação que está sendo disponibilizada é verídica, se ela tem qualidade, percebam, automaticamente nesta atividade nós trabalhamos enquanto profissional da informação com a qualidade da informação, veracidade da informação, necessidade e seu uso. Portanto, podemos também analisar essa informação, desenvolver estudos e pesquisas. uma outra faceta muito interessante do profissional bibliotecário é organizar a informação, seja a organização da informação física, então, bibliotecas, livros, documentos, seja ali outros tipos de documento que necessitam de uma organização, como, por exemplo, a própria internet, as próprias páginas da internet, as páginas da web, elas também precisam ser organizadas. Independentemente do suporte onde a informação está, lá, ela pode ser organizada. Se a informação já estiver organizada, ela necessita de atenção, de cuidado, de acompanhamento. Esse profissional também pode desenvolver. Fundamentalmente, independente, portanto, se a informação está organizada ou não está, esse profissional é ali qualificado para desenvolver suas atividades. Outra faceta, desenvolver ações culturais educativas, levar com base em informação ao desenvolvimento de projetos culturais, projetos educacionais, apoiar a leitura, apoiar a formação das pessoas, seja essa formação cidadã, seja uma capacitação, independente disso, cabe ao bibliotecário, ao profissional da informação também trabalhar com esse contexto. Podemos disponibilizar a informação, então nós identificamos necessidades, identificamos por que as pessoas precisam de informação, seja para desenvolver um produto, seja para desenvolver um medicamento, seja para desenvolver um projeto cultural, seja para desenvolver um projeto social, um projeto educacional, um projeto em saúde, não importa. nós identificamos essas necessidades e com base nisso passamos a disponibilizar informação qualificada, verídica, de acordo com esta necessidade. Então, a informação na medida certa. Uma outra faceta muito interessante, podemos gerenciar informação e conhecimento. Muito do que as organizações, empresas, enfim, têm de informação, carecem de gestão, carecem de gerenciamento, e gerenciamento estratégico. Então, eu automaticamente alinho a necessidade daquela organização com as informações disponibilizadas por aquela instituição, traçando com base nesse modelo, com base nesse gerenciamento, estratégias, planos, ações para melhorar o desenvolvimento, desempenho ou simplesmente o uso da informação. Automaticamente, para tudo isso, é necessário que se saiba o quê? Gerenciar serviços de informação e também gerenciar e ou criar produtos de informação. Então, eu posso ter um produto informacional a partir de documentos da própria organização. Então, imagina uma universidade, por exemplo, ela gera uma massa documental, uma massa, eu tenho uma massa informacional muito grande, eu posso criar mecanismos, produtos para gerenciar essa informação. Então, organizar, armazenar essa informação e, na medida do interesse desta universidade, disponibilizar. Então, esse é apenas um exemplo de um produto informacional. O gerenciamento, o monitoramento dessa informação visando atender, melhorar, aperfeiçoar, ampliar mercado, por exemplo, também é uma faceta importante de atuação de atividade desse profissional bibliotecário. Portanto, a biblioteconomia, ela permeia o que nós chamamos ali do ciclo informacional. Como a informação é produzida, onde ela está organizada e, com base nessa produção, nessa organização, como é que eu posso me valer de seu uso. Nós chamamos isso de ciclo porque ele é reto alimentar. Para que tudo isso? Para ajudar e apoiar, desenvolver produtos, serviços, melhorar processos, qualificar negócios, alavancar negócios, articular estratégias, compreender necessidades, ofertar recursos, principalmente articulados com essas necessidades específicas. Cada organização, seja uma escola, seja uma ONG, seja um hospital, seja um blog, seja um site, cada organização tem a sua necessidade. Logo, eu preciso ofertar informação de acordo com aquela necessidade. Para isso, há o pressuposto de compreender quem usa a informação, para que quer utilizar. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue aliar, fazer a ponte, mediar entre essa necessidade e onde a informação está. portanto, a ganho de tempo, a melhoria dos processos, a articulação estratégica dessas organizações. Então, eu consigo, inclusive, gerar valor. Eu consigo qualificar a formação dos sujeitos e, fundamentalmente, engajar na responsabilidade, seja social, cultural, humana, estratégica, de negócios, saúde, jurídica, educacional, científica, tecnológica e, obviamente, dentro de um contexto da sustentabilidade. Em tese, verificamos aqui uma grande oportunidade. Onde podemos trabalhar? Bem, aqui eu trouxe uma relação de algumas empresas, de algumas organizações e centros de pesquisa que hoje contatam o bibliotecário. Podemos observar empresas de construção civil, hospitais, empresas de telecomunicações, empresas de comunicações, o governo, propriamente dita, e empresas variadas para contextos variados, incluindo, por exemplo, bolsa de valores. Bibliotecas, evidentemente, o bibliotecário pode trabalhar em bibliotecas, sejam elas físicas, sejam elas virtuais, digitais. Hospitais, podemos também atuar em hospitais. Aliás, a este profissional é dado o nome de bibliotecário clínico. Podemos também atuar dentro de redes sociais. Num aspecto da educação, atuar em escolas, atuar em universidades. Em ambos os casos, podemos apoiar a formação de sujeitos. e caso eu, você, tenhamos o interesse de continuar os estudos, desenvolver docência no ensino superior ou mesmo pesquisa, eu posso continuar a minha formação em cursos de pós-graduação. Quanto ao curso da PUC, como disse, a PUC hoje, completa, o curso de biblioteconomia da PUC, completa 75 anos. Veja, esses são 75 anos aliados à tradição e à inovação, o curso que se sustenta ao longo da história. Portanto, ele tem um corpo docente muito qualificado, do qual é composto de mestres e doutores. Em termos de infraestrutura, nós temos computadores para todos os alunos, softwares, softwares especializados no campo da informação, para ajudar na produção, na organização e também no monitoramento e uso de informação. Laboratório especializado, temos um laboratório de biblioteconomia e acesso a fontes de informação. Evidentemente, nós identificamos onde está a informação, a sua qualidade. Agora, saber onde está e saber onde está a melhor informação, pressupõe ter uma infraestrutura para isso. E dentro da PUC, nós temos esse contexto. Logo, os alunos conseguem identificar a informação em qualquer área do conhecimento, seja ela nacional, seja ela internacional, sob qualquer necessidade, tal como as melhores universidades científicas ou de determinados contextos no mundo. Tudo isso dentro de uma formação de três anos. Nosso curso hoje contempla três anos de formação e possui uma qualidade de nota 5 no MEC. Então, o curso com muita qualidade avaliado pelo Ministério da Educação. O curso, basicamente, distribuído em seis grandes módulos, ele versa sobre produção, comunicação, necessidade de informação, organização da informação, serviços, produtos e recursos. Então, basicamente, no que a gente chama de primeiro ciclo, o aluno aprende o que é a informação, onde é que ela está, como ela é organizada, serviços, produtos e recursos que eu posso oferecer. Posteriormente, no ciclo dois, temos a oportunidade de refletir sobre como eu crio, como eu desenvolvo unidades de informação, sejam elas físicas, sejam elas digitais, eletrônicas, virtuais. E temos a lógica de como é gerenciar uma unidade de informação frente às demandas e necessidades impostas pela sociedade. Fundamentalmente, o nosso curso trabalha, como disse, ao longo dessa explanação, com muita tradição, ao longo desses 75 anos, mas acompanhando a sociedade, inovando, seja na forma de ensino, seja na forma de reflexão. Tudo isso com informação. Neste momento, agradeço muito a atenção de vocês, sobre essa reflexão e faço um convite. Venham testar o vestibular da Ucampinas. As inscrições estão abertas até o dia 29, portanto, porra, que ainda dá tempo. Como disse, a minha fala que explorou bastante essa ideia da qualidade, temos qualidade de ensino e, obviamente, mais de 50 cursos sendo oferecidos para variados interesses e opções. estudos. Evidentemente, fica aqui o convite da sua inscrição no curso de dívida até economia. Está bem? Ainda temos um escritório chamado escritório de estágio. É um escritório que faz a interlocução entre as empresas e os cursos, trabalhando toda a humanencial de oportunidades de estágio aos nossos alunos. hoje, temos mais de 5 mil estágios gerados todos os anos dentro da universidade. Isto é fruto de um trabalho de tradição e também de inovação desenvolvido pela universidade ao longo do seu tempo de existência. Pois bem, neste momento, frente a essa explanação, passamos agora para o segundo momento dessa live. O momento em que nós convidamos a professora Valéria, a professora Valéria, como comentei no início, ela é bibliotecária e também docente do curso de biblioteconomia aqui da universidade, a PUCAMPES. Então, neste exato momento, passo a palavra à professora Valéria. Obrigada, César. Boa tarde a todos. é um prazer estar aqui falando pela Faculdade de Biblioteconomia da PUC, dessa organização, dessa entidade de ensino que eu gosto muito. Meu nome é Valéria, Valéria dos Santos Gouveia Martins, sou bibliotecária, conforme o nosso querido professor César aí colocou, me formei na PUC, né, queria dar um pouquinho do histórico aí para vocês, só para, né, tentar, dentro daquilo que o professor César colocou, das várias áreas, dos vários, as várias facetas, né, que a área de biblioteconomia tem, eu vou falar um pouquinho da minha formação, só para que vocês tenham uma ideia, possam ter uma ideia de um pouco dessa amplitude. Então, eu me formei na PUC, sou filha da PUC, na graduação, depois eu fui fazer o curso de mestrado, o mestrado eu fiz na Unicamp, fiz na área de qualidade dentro da engenharia mecânica. e depois disso, eu busquei o doutorado e esse doutorado eu fui fazer na Unesp em ciência da informação. Então, aquilo que o professor César estava colocando, né, vocês podem, dentro do contexto da biblioteconomia, caso vocês queiram, né, ir para a docência, vocês podem estar puxando o curso de especialização em várias áreas, de mestrado também em áreas diversificadas e de doutorado. O que é interessante na área de biblioteconomia é que ela conversa com todas as outras áreas. Ela é multidisciplinar. Então, a gente tem uma formação que depois a gente pode ir complementando com outras áreas para que a gente tenha aí uma vasta área de atuação. Hoje, o nosso curso de biblioteconomia, ele tem três anos, né, vou falar um pouquinho das características aí do nosso curso. Ele tem três anos para formação, né, e ele tem uma característica interessante porque ele forma a cada módulo, conforme vocês viram ali naqueles ciclos que foi demonstrado para vocês, ele forma a cada ciclo uma competência. Então, na medida que vocês vão caminhando com o curso, uma competência ela é estabelecida. e isso é muito interessante porque hoje o mercado de trabalho, o que que ele procura, né, no candidato? O que que ele procura na formação? São as competências, né, a formação de competências. E o nosso curso, ele traz essa inovação, né, e qualifica isso para o mercado. que é interessante também mencionar é que o nosso curso, ele tem no seu, né, objeto final, na sua meta final, ele tem a a formação da competência informacional, né, a competência em informação hoje é um requisito que o mercado exige para todos os profissionais, né, então, é importante, por quê? Porque você precisa aprender a pesquisar, você precisa aprender o que são fontes de informação e o que são fontes de informação segura, né, você possibilita auxiliar também a comunidade, a sociedade, né, trazendo, possibilitando um desenvolvimento para essa sociedade em termos de informação e para as organizações. Então, a gente trabalhando com a informação, a gente vai ter aí um grande segmento de mercado, em todas as áreas, porque a informação, ela está em todo lugar, né, o que a gente aprende, a competência que nos é formada nesse curso de biblioteconomia é lidar com a informação, né, é saber captar essa informação, saber atribuir o significado a ela, saber organizá-la e saber também funcionar de vários recursos tecnológicos para que todos acabam tendo acesso, seja em organizações privadas ou organizações públicas, ou mesmo também até num trabalho de assessoria, né, o bibliotecário, ele é uma profissão liberal e dentro desse contexto, nós podemos também estar atuando como empresários e oferecer ao público também, né, a comunidade, a sociedade, um trabalho dentro de uma perspectiva de assessoria, de organização da informação, né, onde a empresa, ela pode trabalhar com a sua memória, ela pode trabalhar com a gestão da sua informação estratégica, né, ou seja, dentro de vários segmentos. O nosso curso também, ele tem uma outra característica, né, que é bastante interessante. A cada semestre, nós temos uma disciplina que se chama projeto integrador. integrador, esse projeto integrador, qual que é o objetivo dele? É permitir que todas as disciplinas, né, elas que são afins, que ele possa perpassar por essas disciplinas e proporcionar uma interação, interação da classe, do conjunto, dos conhecimentos, né, e para que os alunos, né, tenham maior motivação no curso e na sua formação, os professores da faculdade trabalham com metodologias, metodologias que são integrativas, metodologias que proporcionam os alunos pensarem, instigam os alunos a pensarem, a refletirem sobre o conhecimento que está sendo abordado, sobre casos, né, cases que são passados para resolução, cases reais, inclusive, né, que são passados para os alunos para refletir sobre aquela problemática e propor uma solução, né, com algumas metodologias e ferramentas utilizadas fortemente no mercado de trabalho, como design e thinking, como 5W2Hs, são ferramentas com os nomes difíceis, mas são ferramentas que todas as áreas, né, que trabalham com o conhecimento, que trabalham com a gestão, que trabalham, né, na resolução de casos de problemas, utilizam para que possa realizar e ter um resultado com qualidade, né. O nosso aluno, ele também, ele também é formado para ser um gestor, então, ele vai ter disciplinas de administração de unidades de informação, ele vai ter disciplinas que vão lhe ensinar como elaborar uma base de dados, né, que são esses produtos e serviços que as bibliotecas utilizam. E aí, falando um pouquinho de biblioteca, eu queria também comentar com vocês a respeito do que é ser um bibliotecário. Assim como o professor César colocou, eu sou coordenadora do sistema de bibliotecas da Uncamp, atuo como bibliotecária, além de docente na PUC, né, e como bibliotecária, e dentro desse contexto da universidade, que é uma grande universidade, parceira da PUC, inclusive, o meu papel e o papel dos bibliotecários ali são bastante intensos. Não na circulação, como a grande maioria pensa, na circulação somente de livros, não. Nós temos uma grande, vasta área de atuação, né, no caso aí da universidade, nós trabalhamos com captação de projetos, de recursos, né, trabalhamos muito com projetos, trabalhamos com a graduação, selecionando materiais, conteúdos eletrônicos, para que a gente possa estar comprando e trazendo para a universidade. A gente desenvolve todo a política de desenvolvimento do acervo, né, da universidade. Nós temos esse papel de olhar, né, para a informação, aquilo que a universidade vai precisar, tanto em termos de ensino e de pesquisa, para que a gente possa trazer esse conteúdo e organizar esse conteúdo e disponibilizar esse conteúdo para toda a comunidade universitária. Então, é um papel bastante importante, né, e que contribui muito, é muito próximo, né, dos docentes, dos pesquisadores, dos alunos, e o bibliotecário que trabalha numa biblioteca pública, ou uma biblioteca escolar, ou uma unidade de informação dentro de um centro de pesquisa, ou mesmo dentro de uma empresa, né, ele também vai ter esse papel. Lógico que a informação, ela pode estar em diferentes fontes, né, em diferentes formatos, mas é isso que ele vai fazer, né, então, ele vai proporcionar para aquela comunidade a que ele atende aquilo que ela precisa em termos de informação, né, e ele vai organizar isso e disponibilizar de tal forma que toda aquela comunidade pode usufruir disso. E aí é que entram os projetos, os projetos de inovação, né, que a gente pode estar construindo no laboratório, né, de biblioteconomia, onde você possa estar utilizando uma tecnologia para que você possa estar construindo isso. por exemplo, um app, né, onde você possa ter aí um projeto como um dos alunos aí da faculdade de biblioteconomia, que recentemente eles criaram um GPS literário. Então, tô dando esse exemplo, por quê? porque a gente consegue, dentro do contexto da informação, a gente extrapolar, né, aquela ideia inicial que a gente só empresta livros. Então, não, né, o bibliotecário, o bibliotecário, ele é muito atuante dentro do contexto das estratégias da organização, né, ele pode elaborar instrumentos, ele pode proporcionar ferramentas para que uma pesquisa, ela seja concretizada, para que um acesso à informação, que não precisa ser somente no Brasil, pode ser no exterior, consiga ser trazida e possibilite a pesquisa, a concretização de uma pesquisa, né. Vários bibliotecários também podem trabalhar em outros tipos de unidade de informação, como unidade de informação em comunidade, unidade de informação no meio rural, né, enfim, a gente encontra esse profissional em vários segmentos da sociedade e em várias áreas de atuação. Então, o bibliotecário, ele vai fazer a gestão da informação e a gestão da informação, ela implica no que? Ela implica nos recursos tecnológicos, né, que aquela unidade de informação tem, implica em que mais? Recursos de infraestrutura, recursos humanos, né, e os recursos informacionais. Então, ele tem praticamente uma organização na sua mão, onde ele precisa gerenciar e ele precisa estabelecer todos os processos de trabalho dessa organização que a gente costuma chamar de unidade de informação. lógico que dentro desse contexto existe estudos, né, o bibliotecário, ele faz vários estudos para poder fazer processos de melhoria dentro do contexto da sua área de atuação, ele também pode ter produção científica, ele também pode produzir artigos, ele pode ter a sua atuação dentro e participação dentro de congressos, né, congressos nacionais, congressos internacionais, e com isso ele pode estar conhecendo um pouquinho, né, tanto o que que o Brasil oferece em termos de informação, assim como as instituições internacionais oferecem em termos de informação. Eu também queria falar um pouquinho de alguns projetos sociais, como o professor César comentou, né, o bibliotecário, ele tem um papel social muito importante, tudo aquilo que o bibliotecário, ele pode promover em termos de serviço e de acesso à informação, ele contribui para o crescimento e para a sustentabilidade da sociedade. Então, teve um projeto que nós desenvolvemos, um projeto bastante interessante, que nós disponibilizamos, construímos, né, um site onde nós disponibilizamos todo o material de vestibular, para que os alunos que não tivessem possibilidade de estudar, tivessem isso disponível para que pudesse estar estudando e prestar o vestibular, né, e ter acesso a uma universidade. Então, só para vocês terem uma ideia do papel que o bibliotecário, ele pode ter dentro desse contexto, né, social. e muitos outros papéis, né, que o bibliotecário pode ter como atuação. Eu acho que o meu horário aqui, ele está chegando aí no final, gostaria de estar falando muitas outras facetas, né, que o bibliotecário tem, mas a gente fica à disposição de todos vocês para qualquer dúvida e, novamente, convido, venha fazer biblioteconomia na PUC Campinas. Realmente, é um curso em que as pessoas se apaixonam. E aí, agora, eu gostaria de colocar a palavra para o professor César, né, e agradeço aí o convite e também a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa área que me deu grandes oportunidades e desafios e crescimento profissional. Obrigada. Muito obrigado, professora Valéria. Registro aqui, né, a riquíssima atuação profissional que a professora Valéria Martins tem no mundo do trabalho tradicional, no mercado de trabalho, ali na coordenação do sistema de bibliotecas da Unicamp e o engajamento que ela proporciona na formação dos nossos alunos e alunas. Então, fica aqui também o meu obrigado. Mais uma vez, né, reforçando aqui também o convite da professora Valéria, eu convido a todos ao vestibular da PUC Campinas, né, relembrando, as inscrições vão até o dia 29 de outubro. Então, porra que ainda dá tempo, né, se inscreva lá no curso de biblioteconomia e venha fazer parte desse universo, desse mundo da informação. Bem, agora eu convido a nossa aluna, Luana Sedano Rodrigues, para falar um pouquinho aí da sua experiência como aluna do curso de bíblio, ali, sobretudo, dentro do ambiente da PUC Campinas. Esse é um ano, ela está no primeiro ano do curso, é um ano desafiador para qualquer, né, aluno, mas a Luana teve a oportunidade também de viver um pouco dessa experiência inicial lá, fisicamente, dentro da universidade. Então, é isso, eu passo a palavra agora à Luana. Luana, por gentileza, o que eu agradeço antecipadamente. bom, boa tarde a todos. O meu nome é Luana, no segundo semestre, né, de biblioteconomia na PUC Campinas, e eu agradeço muito ao convite do diretor de ter me convidado para essa live, porque é uma honra muito grande para mim poder falar de um curso muito apaixonada, e fazer meu relato é algo que eu mais faço nas minhas redes sociais, né, é uma das minhas metas pessoais, a biblioteconomia é transformadora e muito mais do que a gente pensa de, ah, organizar livros, escrever levas, é um universo muito amplo, como a professora Valéria falou, e eu gosto muito de falar o quanto a Bíblia, o quanto a Bíblia mudou a minha vida e a perspectiva que eu tenho sobre o curso em si, que eu já tinha, e o universo acadêmico no geral e o curso, eu estava muito presa a essa ideia de que a Bíblia se baseava em arrumar estantes e ler livros, mas agora que eu estou realmente ingressada no curso, eu vejo que a Bíblia é uma biblioteca grande, tudo e todas as áreas de conhecimento, aquela frase clichê, dizer que todo mundo faz um curso, eu acho que todo mundo devia fazer a Bíblia da Economia, que nem, acho que todo mundo faz o curso, mas é verdade, todo mundo deveria fazer, porque é realmente muito necessário e mudou a minha vida porque esse curso me fez, meu pensamento e meu leque de opções do que eu pretendo, depois que eu acabar essa graduação, porque a maioria pensa que o bibliotecário se restringe a trabalhar em biblioteca, centro de documentações, que é o que mais ou menos eu pensava, né, antes de realmente estudar a área e estar ali no curso e agora eu vejo que posso trabalhar em muitas outras áreas no cárcere, atuando, eu posso dizer, no cárcere, na ressocialização do indivíduo em cárcere, um papel muito importante em escritório e em editoras, etc, e outros lugares que eu nunca, né, havia imaginado antes de realmente estar em março nesse universo. E sobre a estrutura da PUC Campinas, tem elogios, né, ao prédio de ciências aplicadas, que é onde eu curso biblioteconomia, e inclusive muita saudade de fazer parte, né, dessa estrutura e tiveram vários dias que eu estava correndo de casa só para poder utilizar a estrutura do prédio, né, para poder ler o meu texto lá na biblioteca, para poder usar o laboratório de informação que é muito bom também ficar lá. Eu sentia que o meu trabalho era muito mais produtivo fazendo parte dessa estrutura e era mais leve, sabe, era uma coisa, era alchegante para mim. E, nossa, eu sinto muita saudade do estudo e agora, né, com a pandemia, a gente não pode usar o campus, mas mesmo em as aulas, mesmo que a distância tenha sido muito dinâmicas, os professores, nossa, são incríveis, sempre muito ajudar, sempre nos encorajando a seguir, né, lidar com essa barreira, que é uma situação muito difícil mesmo, mas que todo mundo já está estudando e aprendendo junto, né, em conjunto. Acho muito importante ter essa união acima de tudo e mesmo do outro, né. E aí, eu não poderia encerrar a minha fala sem antes falar para vocês o projeto que eu faço junto com outras amigas minhas da Bíblia, na matéria do projeto integrador, que eu e mais duas amigas, a gente tem um blog que a gente fala bastante sobre a Bíblia, cada uma das matérias em específico, a gente coloca tudo lá de uma forma bem didática e eu vou deixar aqui nos comentários, chama Alfa Bíblio, Alfa com PH e no Instagram também, se vocês procurarem por Alfa Bíblio, vários postzinhos que a gente fala bastante sobre o curso, tem essa proximidade maior com a gente que realmente está no curso, né. Inclusive, várias pessoas já nos chamaram para perguntar o que é o curso, ah, eu tenho interesse em fazer, mas às vezes eu não acho muita informação, então a gente criou e o blog, né, juntamente com a professora Valéria para divulgar mais a área, de tornar algo mais próximo, né, para as pessoas que elas entendam que a biblioteconomia é um universo do que aquilo que a gente imagina, né, que o nome meio induz, a gente ia pensar em bibliotecas, em livros, mas disso, né, que conversa realmente com todas as áreas, como já citaram aqui e o link do blog já está logo no Instagram, né, na Alfa Bíblio e aí vocês, depois eu quero saber o que vocês acham, perguntas lá, né, no Instagram e vocês podem dar sugestões, tudo mais e lá a gente fala bastante sobre também a atuação do bibliotecário, né, coisas que a gente aprende também em cada uma de pessoas, mas a gente também fala bastante sobre as áreas de atuação do bibliotecário para dar esse parâmetro geral e agora eu vou parar aqui, é só vocês acessando lá para saberem, então, você que gosta de tecnologia, gosta de informação, mas no geral e ama essa área da educação, tanto quanto eu, os meus amigos da Bíblia, vem para a Biblioteconomia na PUL, é certeza que você vai se apaixonar tanto quanto eu, tanto quanto todos nós da área e lá na página do Instagram também tem o meu que também pode me chamar para futuras dúvidas, enfim, bate-papo sobre o curso, estou super aberta e muito obrigada por, mais uma vez, por terem me e por ouvirem a minha fala aqui hoje. Luana, muito obrigado, né, suas palavras, elas engrandecem a importância do bibliotecário ainda na formação dos sujeitos e, claro, permite ali vislumbrar algumas expectativas futuras para quem está investindo na formação, como é o seu caso. Então, sua experiência também aqui me colocando como diretor do curso, ela fortalece esse objetivo com a qualidade da sua formação e dos colegas que hoje dividem o momento com você. Então, mais uma vez, agradeço também a oportunidade, esse relato e eu tenho certeza que vai colaborar muito ali com outros colegas, com outras pessoas que queiram entender um pouquinho mais sobre esse mundo, né, que a gente chama aqui esse mundo maravilhado da biblioteconomia. Bem, temos ainda um pouquinho de tempo, então, eu gostaria de propor uma reflexão, né, a gente vive aí numa sociedade em que as coisas mudam, evoluem, assim, abruptamente, a tecnologia faz com que a quantidade de informação seja colocada, assim, há muito, né, pelas pessoas, estamos sempre em tese atrasados, sempre correndo atrás do tempo, literalmente, e ao mesmo tempo sendo inundados por informação, por dados. E a Luana toca bem na ideia do futuro, né, e dada essa configuração, esse avanço que a gente tem vivenciado, que a gente tem visto, né, a olho nu, literalmente, e o futuro, né, eu fico às vezes me perguntando aqui como seria o futuro do profissional bibliotecário. Então, eu queria ver se a professora Valéria, o mesmo a Luana aí, conseguiriam trazer alguma reflexão nesse sentido, né, o que vocês acham que vai ser o futuro do bibliotecário? Obrigada pela oportunidade, professor César. Olha, eu acho que nós passamos nesse ano um ano bastante atípico, né, uma situação que acometeu aí o mundo todo. E a gente pôde, lógico, dentro dessa nova situação que todos estão vivendo por conta da COVID, nós tivemos aí várias situações que nos oportunizaram olhar um pouquinho para o futuro, né, a informação pessoal, ela, como eu havia falado, ela está em todos os lugares, né, e os conteúdos eletrônicos em termos de, pensando um pouquinho no futuro, ele está acontecendo fortemente, né, e praticamente esse ano nós trabalhamos de maneira remota, praticamente. Nós trabalhamos com chat, com atendimento via chat, via WhatsApp, via e-mail, né, ou seja, totalmente remoto. E a gente conseguiu mensurar isso de uma maneira bastante positiva. Nós conseguimos atender os nossos usuários, né, conseguimos atender as necessidades aí de informação das pessoas de maneira distância, né. Então, isso nos joga um pouquinho para o futuro, né, lógico que a tecnologia nos auxiliou e muito, mas a tecnologia, né, em consonância, né, com a área de biblioteconomia, eu acredito que ela tem ainda um grande futuro para conquistar, né, para ser desenvolvido. E aí eu imagino e penso, né, que a gente ainda tem muitas aplicações a serem descobertas, como no caso, como que a biblioteca inteligente dentro do contexto, né, da internet das coisas vai estar acontecendo, porque ela vai existir, né, ela muda um pouquinho de roupagem, mas ela vai existir, né, então, é, essa área, ela se transforma, e quando a gente fala da biblioteconomia, eu, quando eu olho as outras áreas, a biblioteconomia, ela sempre tem esse avanço, né, e sempre tem essa perspectiva de futuro, né, então, hoje, nas maiores bibliotecas do mundo, vocês vão ter um autoempréstimo, assim como um caixinha de banco que vocês vão lá e tiram dinheiro, né, nós já temos equipamentos leitores para que evite trabalhos repetitivos, né, então, isso me remete a que? Há uma maior competência dentro da informação, né, como que a gente busca, como que a gente acessa as informações, né, então, novas competências a gente vai precisar, dentro desse contexto da informação, análise dos dados, análise da informação, né, as empresas, elas precisam da análise dessas informações para que elas possam tomar decisão, e o bibliotecário, ele pode estar trazendo isso e pode estar auxiliando e apoiando, né, as ações das empresas nesse contexto, porque são várias fontes de informação que trazem análises, mas que precisam, né, a pessoa que lida com isso precisa ter a competência para que ela possa estar acessando essa informação e trazendo essa análise aí para as pessoas da organização. Então, em termos de futuro, eu acho que a biblioteconomia, ela tem ainda um grande espaço, né, estamos aí, o Big Data, ele vem nesse sentido, é um novo segmento, mas que entra fortemente na área da ciência da informação, né, onde você precisa, né, nessa enxurrada de dados, de informação, você precisa trabalhar e você precisa estar podendo saber, né, separar o joio do trigo, né, enfim, então eu acho que em perspectivas de futuro, nós temos ainda muito a desenvolver, né, em vários espaços, como os laboratórios de biblioteconomia, laboratórios de tecnologia, ou mesmo no próprio espaço mescla, né, que a PUC, ela inaugurou recentemente, que é um espaço maker, onde a gente possa estar desfrutando aí e trazendo as inovações aí para a área. Luana, quer comentar alguma coisa? Então, só para essa reflexão que o César trocou, eu diria que eu tenho uma visão muito otimista sobre a profissão profissional da informação, eu vejo um futuro muito promissor que a área está sendo cada vez mais compartilhada, o bibliotecário vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e eu e os meus 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 todos os dias para que isso realmente aconteça e os conteúdos eletrônicos e o uso deles aumentam a cada dia e a gente vê isso com mais ênfase agora na pandemia que a gente está meio que restrito a esse mundo da informação então isso veio para nos mostrar mais uma vez que estamos em uma sociedade informatizada que o bibliotecário tem o papel principal nesse quadro em apresentar a sociedade de informações que sejam credíveis e que dessa forma que nós bibliotecários podemos agir então diretamente no combate da fake news que é tão vivo todos os dias eu recebo uma fake news que é uma coisa muito importante e o bibliotecário tem uma força muito grande de isolamento então agindo dessa forma isso aí Luana para a Valera muito obrigado pelas reflexões enfim a gente começar a refletir que independentemente do suporte em que a informação esteja seja ela física seja ela eletrônica digital lá estaremos um outro desafio também colocado pela professora Valera é a de transformar dado aquilo sem sentido sem significado em significado potencializando o seu uso para necessidades que vão desde o aspecto cultural educacional econômico científico tecnológico e também de responsabilidade bem bom é isso tivemos a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre a Pucampinas o curso de biblioteconomia retomando a ideia de que a universidade no auge dos seus 80 anos e o curso de bíblia que também acompanha essa evolução temporal com os seus 75 anos relemando o nosso curso foi criado no dia 1º de março de 1945 então dada a tradição dada a inovação é também um curso assim como a própria universidade preocupada com engajamento social engajamento humano educacional científico e também tecnológico se você quiser saber mais sobre a universidade eu recomendo acesse puc-campinas.edu.br ou mesmo sobre o curso de biblioteconomia acesse puc-campinas.edu.br barra graduacão barra biblioteconomia eu aproveito a oportunidade aqui para compartilhar com vocês mais uma vez convidando a todos a prestar o vestibular da universidade corra ainda dá tempo as inscrições são até o dia 29 agora de outubro temos mais de 50 opções de cursos que atendem a todas as áreas do conhecimento portanto todas as necessidades das pessoas em especial convido você a ingressar no curso de biblioteconomia tá bom fica aqui ainda o contato do whatsapp da universidade caso você tenha alguma dúvida queira fazer algum comentário enfim queira conhecer melhor a nossa universidade então é o 19 ddd19 sendo 99859 9127 bom eu agradeço a todos pela oportunidade agradeço também a universidade né pela oportunidade de divulgar um pouquinho o curso de biblioteconomia a todos né e nesse contexto aqui remoto faço o agradecimento em especial a professora Valéria também bibliotecária também professora do curso de biblioteconomia da PUC e também a Luana que é a nossa primeiro anista como vocês puderam perceber né já tem um amor pelo curso já tem um amor pela área e é com pessoas assim que a gente pretende caminhar por muito tempo mais uma vez obrigado a todos e me coloca à disposição para o que for necessário forte abraço e até mais as pues o tv o 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